E aí galera, tudo da Anguilo Buzz? Aqui é o Valor Mons, eu vou fazer uma continuação Esse vídeo gravando logo em seguida Linevers tá ali, a de Pocotó Já na frente Até falhou, mano Vamos aqui fazer Mais umas questinhas, o objetivo desse vídeo aqui É a gente gravar a DG mais gostosa De fazer desse World of Warcraft A DGzinha Mais deliciosa Como o próprio Tietulo Já disse, opa Você matou o bicho, liberou uma quest aqui Eu tô com um barril nas costas Matar os bichos aqui é uma beleza Você entra na dungeon, é um sacrifício Para os bichos morrem, cara É 20 anos Os caras são rugos também, mano Que o mais rug prevaleça Que o mais rug, que o mais forte Nossa, que o mais rug Também se aplica Os caras aparecem primeiro É igual no PVP, velho Você tem que chegar na tática Você tem que chegar invisível Esperar o rug dos caras ficar visível Para depois você começar a bater nele Vou aqui, ó O cara tá distraído, ó Tá todo meninão Fica aí Aí você brinca um pouquinho Com a cara do inimigo Aí você vem na bundinha aqui, ó Eita A hora que eu enfia a faca No boga dele Você pulou, velho Foi certinho Ah, vai tomar do seu cu Porra De novo, mano Caralho, os caras devem estar pensando Pô, olha lá O Huligas mandou uma menina tomar no cu Olha lá Eu ia nesse aí de novo Sorte que eu não fui Aê Eu vou só matar esse aqui Porque eu sou desumano Desumano Desumilde Nossa, desumano Ah, eu não sei falar português, não Olha, terminou a quest Da Vadeia, Silvanas Como diz o senhor Garrosh Conta só Essa é a boa Olha, tem quest aqui pra nós, Lenin Vamos pra 5 level Você quer ver o wipe Já nessa primeira parte aqui A hora que a gente tem que pular ali Do negócio O nego O nego vai pular Sem praquedas Quero que o tanque sabe fazer, né O tanque tem cara de ser manjão Não Não, tanque Não, vai pular Pula aqui Que? Não Ai, senhor Ih, a outra já pulou sem paraquedas mesmo O povo é maluco, velho Pior que você agrar esse bicho aqui em cima E me pular Você vai matando lá embaixo Quando vê Vem Quando vê Vem a legião Vem a legião Atrás de você Morreu Não adianta Esquiva Ó, ó, ó Olha o que ela fez, velho Ó, ó, galera Aquilo aí Tá vendo aquele imp lá, ó Ele vai Ele vai agrar todo mundo, mano Olha isso, olha isso Acho que resetou, hein Ou não Tá vindo aqui na gente Corre ali Mano, que merda, hein Eu vou pular, foda-se Vou deixar pra morrer lá embaixo Pega o paraquedas Vai pular? Não pega o paraquedas, não Vambora, vambora, vambora Fala Ai, eu não apertei o negócio errado, velho Caixa A gente vai Já morre aqui, já Já morre, já Ai, meu Deus do céu Essa DG é muito gostosa Aí, boa, 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 boa Morreu, vamos Cara, eu não sei Cara, o cara tem que ser a primeira vez que ele tá entrando no jogo Pra poder fazer umas lambanças dessas Gente Vou explicar Explica Quem não sabe Explica Sempre quando tiver bruxa Ou hunter que tenha pet Quando você for esquipar de algum lugar que você tem que passar Você pula Você tem que primeiro tirar o pet Pra ele não fazer o caminho certo que você pulou Porque ele vai agrar todo mundo O cara é da técnica Viu o que é técnica? Já cheguei invisível Esse maguinho agrando Esse maguinho agrando Foi mal erro É, mano O hunter e o warlock Os caras, assim Eles tem que ficar muito ligeiros Tem que ficar com a tensão em dobro Quando vai cortar caminho, cara O seu pet, ele não corta caminho Ele vai passar Puxando Vai puxar todo mundo Igual aquela filmagem que a gente fez do imp danadinho ali Todo meninão lá passando E é, todo felizinho Uhul Vamos puxar todo mundo aqui nessa caralha Uhul E aí Meu Deus do céu, gente Não tem paciência não Calma, Lenin Tega aí, boss Corre 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 Negado Ai, mano Warcraft E seus Leroy Jenkins Eu quero que esse bichinho aqui morra logo Ai, morreu Ó, vê pelo lado bom O DPS tá uma merda E não troca Não, pra mim trocar também aqui É um Sacrilégio Os monstu não morre Caralho Caralho E deram o share numa quest aí, mano Nem sei de onde é Ah, tem umas quest lá do 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 Andar lá Ah, eu não vou pegar lá não Ah, muito trampo, credo Tem que acertar o caminho É, é uma merda achar o caminho dessa DG aqui pra descendo também Por isso que a gente pula Agora é por aqui, tank Siga-me os bolsos Não vai Pra cá, pra cá É, é a Grey Ah, eu não consigo botar os bichos pra dormir, véi Peraí que eu fiz cagada aqui Agora eu que caguei E o tank tá consertando Aí, boa, boa, boa Olha o meu caminho As entradas são todas iguais, véi Ei, Leroy É que o tank coloca a bandeirinha de que ele manja da DG Entra rápido Não manja nada Cara, eu tinha que conseguir dar um stun nesses malucos aqui, véi É, eu tô visível aí, fudeu Não manja nada Tá perdidão, parece o mundo do Sr. Grimar Mano, meu irmão, eu tô Pior que até aqui eu tô perdido também Agora eu sei o caminho Pra cá, pra cá, pra cá, gente Pra cá, pra cá Cara, eu fico só no auto-ataque aqui Porque, aí, agora o Procon Você quer apostar quanto que esses bichos que estão no andar de baixo Vão ser agrado aqui pra cima Alguém vai andar na beiradinha Eles vão subir louco aqui Vão subir puto Sempre tem alguém que anda na beiradinha Ai, acho que já subiu Já, já subiu Tá só no Aue aí, hein Se não for isso, não dá DPS Ai, Aue aí, ó Tá, ele tá vindo mais Agora quem agrou full priest Ih, ó, e aí, ó Opa, agrou aqui Ó, ó lá, ó lá, ó lá Ele passou a grana de baixo Não passou? Não Sorte Ó, o tanque foi ligeiro Pelo menos, ele puxou o bicho Ih, ou não Foi eu que puxei, filho Não foi ele, não Ou não Fudeu Todo mundo perdido O tanque tá desesperado O que nós vamos fazer? E aí, nininho O que você vai fazer? Eu vou pegar o penaripaba Ela vai dar uma paulada no ad que subiu Nossa, desenterrou isso aí Você devia ter falado Eu vou castar uma magia pra me defender Aí, o que que ia ser? Ela vai dar uma caixada? Ela vai dar uma magiada Uma magiada nos bonecos, velho Ah, isso era da hora, velho Quando a gente ia viajar Negada no ônibus Todo mundo cantando isso Todo mundo só inventando Aí, sempre tinha um estraga prazer, né? Estraga prazer Não era o Pedro Robopão na casa Vai, mano Essa também era muito boa Pior que só ficava nisso, né? Pior Quem é? Como é que é, meu? Então quem foi? Aí falava outra pessoa Foi o Batman O Batman Robopão na casa Mano, que saudade, cara Pior que não importa Todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui Com certeza vai conhecer essas brincadeiras, mano Ah, é Quem nunca foi no... Pra sair com a escola, né? Só a criançada mesmo Que não tem infância Que não vai saber, velho Até não tendo infância Não tem como não saber O que é isso, não? Ah, eu acho que o... Não sei, né? Quem tem dinheiro Os filhos tem dinheiro Os malucos não cantam isso daí É É só os pobres É tipo... É tipo... O ricão comprou pão Na venda do... Brioche Brioche O ricão comprou brioche O que foi... Nossa, eu vou ficar esse vídeo inteiro Com essa merda na cabeça Hoje em dia não deve ter, né, velho? Tipo... Essas coisas... Deve ter uns... Deve tocar uns funkão, né? Nas viagens escolar Nossa, que dureza As novinhas estão sensacional Viajando Para, por favor Não faz isso, não Viajando, que escola Indo no jornal Se a minha filha ou meu filho Vier com esse negócio Vai levar uma surra tão grande, velho Vai ter que esquecer o nome Imagina, Lilinha Você tá lá trabalhando Chega em casa Faz janta, faz as coisas Seu filho tá lá curtindo MC Neguban Minha mão na cara dele Ah, eu vou jogar Vem, que eu vou matar esse bicho Já viu essa música? Não Agora é o MC Hooligans MC Neguban Ah, eu vou dropar Vem, que eu vou ficar overpower Ele só fica assim Parece o Guga jogando tênis O bicho não morre Aqui é outro lugar também Que a gente vai dar o jump Esse gameplay tem que ser de paraquedas Eu vou pular sem paraquedas Será que vai dar bom? Ó, espertão Ó, você acredita? Você acredita? Quem acredita, digita João Robopão João Robopão na casa do João Cadê? A queda é aonde? Ai meu Deus Tem um bicho lá Tank, pula primeiro Lininha, você confia na Cal? Não Se eu pular primeiro Eu vou morrer Pula o primeiro tanque, caralho Ué, por que que não dá pra pegar paraquedas? Dá sim Tá não Não consegui pegar Aí Lá se foi 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 Silly Aqui o pai tem skill Eu usei a magia racial dele A hora que eu tava caindo Aí ele usou o foguetinho Manja, Lininha? Manja Até loguinho É, joinha, né? Bonitinho Até loguinho Caralho Ai, é uma bomba Achei que Mano, eu tô quase mudando a spec do Hug, velho Na moral mesmo Por que? Essa daí é mais fácil de ser opaca Ah, cara Tá muito ruim, velho Eu quero mais Mais Poder bater mais rápido nos bichos Eu fico esperando muito tempo Pra poder juntar energia Pra poder dar skill Nossa NOOOOOO NOOOOOO Nossa Que? Fala, Aurilinho, eu vou embora Pior que eu não tenho habilidade de ficar invisível quando eu tô em combate Ó o bonde vindo, galera, ó, em câmera lenta It's been a long day Without you, my friend Ah, olha onde a gente insô, mano Pô Sabe o que foi isso aí? Sabe o que foi aquilo ali? O que foi? O airlock pulou e não desligou o patch É isso que eu falei, ó O airlock pulou Aí ele falou que não tem patch Não tem Não tem? Ó, vai fazer merda de novo, você quer ver? Eu nunca sei onde que é essa porta aqui, velho Cadê essa porcaria? Achei Tem que ir pelo lado, ó Pera, eu vou Dorme, bicho Não consigo pôr isso pra dormir, mano É só o manóide que dorme também? Ah Ah Fala o tanque O problema não é você, você errar O problema é você errar dez vezes a mesma coisa É Isso aí é foda Ah Vai ser até uma hora que a galera injurir e kicka o cara, tá ligado? E o cara ficou aqui uma hora fazendo raio da DG Aí chega perto do final Ah Não vai terminar não Aí você perde um tantão de XP porque você é lerdo Hum, I got you need for speed Cara, a gente ressoou muito longe, velho Ahaha, no worries No worries, rapaz Aqui É, ele acha que a gente só faz isso o dia inteiro Aqui é tudo worries Já dá pra pular aqui no meio? Já não Tem que ir lá em barra Ah, você tem que ficar com um Negocinho? Dá, a gente não É, é por isso que a galera odeia essa DG aqui, mano A gente já pulou dois bosses já A gente já tá fazendo o DG inteiro Sério que a gente... Ah, é porque tem dois bosses por... Eu sempre fiz elas sem passar por dentro dos canais Eu nem lembro o que o bosque é Opa Eu não consigo sapar ele, eu vou tentar sapar, ó Caçapava Não vai, velho Aturdir Não é só humanoide, não? Deve ser Porque, pelo amor Incapacita o alvo que esteja em combate por... Um minuto Não agro, não agro, não agro, não agro, não agro Funciona apenas em humanoides Funciona apenas em humanoides Funciona apenas em humanoides Feras, demônios Draconis Não funciona em robô, cara Não dá pra sapar o Bumblebee Tem que falar Tem que falar Thank you You really need to... To be more precise, man You really need to... Take care of your life Aaaaah 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 Eu vou pulaaa Cara If you agro We will rock you Tu, tu, ta 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 Ha Bari Tu, you are a boy Me make a big night Plane in the street Du, du 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 du, du du Pepe, tu, ta You got but, uh, your face Your big disgrace Let's go We will follow We will rock you Tum-tum-tá 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 Eeeeeee Meu Deus Mas ta certo ele Tem que agrar aqui, ele tem que agrar mesmo Não, não foi ele não, agraram Lá de baixo Aí é foda Pior que não é nem tanto Bicho né velho, é mais Descuido mesmo que a gente acaba ficando muito tempo Nessa dungeon aqui Carai, mas que que ta acontecendo aqui mano Vambora Vambora Tamo chegando No final É o final O final TIONoded A Gather Sua musica seen Boas demais man Da 大概 Seu filme que to com vontade de assistir? Agora se perguntou, qual o filme hooligans? Qual o filme hooligans? Rock balboa Quem esta com vontade de assistir o Rock Eu sempre me perguntei se a boca dele era assim por causa do filme, velho. Mano, não é. Não é. Ele teve já umas tretas. Aquele filme é muito bom, mano. Muito bom. Aqueles, né? Não tem um que é ruim. Puxa aquele discurso lá. Você cabia aqui, ó. Muito louco. Aí ele olha pra mostrar a mão pro filho dele. Não importa o quanto a vida vai te bater. O que importa é você levantar e continuar tentando. É assim que você consegue vencer. Acho que é alguma coisa assim. Huliplay motivacional aí, ó. Nossa. Huliplay rapper, Huliplay... Robopão. MC. Agora Huliplay motivação. Caralho, os bagulho tão puxando energia vil do Ludan aí, ó. Eita, morreu. Eu vou... Eu vou... Eu estunei o que morreu. Bosta, bosta. Ai, mano. Manda um. Você tá mal, mano? Cara, eu ia copa do mundo, Lininha. E a Copa do Mundo? Tô nem em isso não Como que é Copa do World Cup? 3 É mano, os nerd não entendem futebol Texas Esse é bom mesmo A Lirinha manda um NUS 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 Opa, Agraro Cara, eu tô dando CC Eterno no Megazord aqui No Megatron Ih, esse verdinho dói Caralho Vai Deixei um meio coisado, bolinho Belo Belo gelinho Divide aí, cada um pega o seu Healer, foca em mim Ih, velho, fodeu Ele incorporou Ah, não acredito que leva uma IPA Não acredito que leva uma IPA nisso aqui Protege ela aí, não tem o que fazer Ah, puta merda É foda, velho É foda Você saiu? Mano, velho Do céu Os caras tem que aprender A largar a mão de ser estúpido, cara O tanque puxou um bicho Que não tinha que puxar ali Vamos lá, né Indo mais rápido que eu posso Ah, bosta Bora, Lininha Tá acabando Falta só o último boss Lininha Tá puta Ela não queria gravar esse vídeo aqui não, galera Vou goelar mesmo Ou se eu jogar Gnomérica Você tá me zoando Vocês tão vendo o sacrifício aí Sac é o... Sacrification Podia ter que poder pegar montaria dentro da DG, né Eu quero pular daqui, ó Queria pular desse pedaço Ah, mas é grandes merda, né Só não tem as coisas Grandes, beleza Tô invisível Vou... Entrar debaixo de um trem Em 17 segundos eu posso pular de novo Ai, ai Que soninho, né Que dá pra fazer essa DG aqui É Eu nunca sei que porta que é, cara Nesse pedaço É pra cá Ah, tá Ih, você agrou Eu não Oi Pior que foi, mesmo Essa Essa eu não tenho nem o que falar Ah Mano Deixa só eu Fazer as besteiras, véi Caralho Já agrou esse bichinho junto aqui Acho que termina, sim Falta só o boss, ó Esses bichos aqui Um bicho lá embaixo E o boss Esse aqui Tá tenso Calma A gente ainda vai joinhar mais um, mãe Eu acho que esse... Dá tempo, não Esse vídeo não ficou bom, não, Linninha A gente vai ter que gravar outro Gnomerang também? É, oxe Que isso é Que isso é Não, esse vídeo ficou sensa A gente passou toda a raiva que a gente deveria ter passado nesse lugar mesmo, pra galera ver Segura E a gente vai ganhar o objetivo bônus Porque não deu tempo? Porque ia faltar um boss Ah, tem grilão O negócio é terminar essa bosta Cuidado aí Olha lá, ele vai agrar esse bicho aqui embaixo de novo, ó Se liga, se liga Cara, botei a mão no meu joelho aqui agora Esqueci que tava machucado Posta Vem, tanque Tá com medo de quê, tanque? Você é tanque Foca no grandão Aham, aham, aham É ele que buffa os outros? Não Descobrimos que não Ele é mais difícil de matar Aí, Leninha Raiva pra quê? Sucesso Aham É o sucesso Agora é a frase mais esperada dessa DG Aqui, ele vai falar Vai, tanque Ele ficou parado lá, mano Gynomergan é minha Gynomergan é minha Essa frase é a frase Que a gente espera ouvir Toda vez que a gente entra aqui Faz 10 anos que eu não entro 10 anos que eu não entro aqui Eu fazia uns 3, eu acho 2 anos, sei lá Não, 10 anos é mal de falar Ah, tá Agora tá explicado O que que eu tava vendo Eu jogo desde 2012 Ou 2011 Alguma coisa assim Só isso? Só isso Demorei pra começar a jogar Minhas máquinas são o futuro Elas vão destruir vocês Mano, quem que é esse bonequinho Que fica dentro dele? Não é ninguém especial, né? Parece com a Parece com a voz Do Milhouse É, parece mesmo Mais explosões Olha, Lininha, olha, Lininha Tá quase, tá quase Menos de 10% Pra felicidade Vou fazer uma referência aqui Que pouca pessoa Pouca gente vai entender, hein? Aí Esse pedaço da minha vida Essa pequena parte Se chama felicidade Nem você entendeu Desconheço Ah, não é possível, Lininha Meu Deus do céu Sabe aquele filme do Will Smith Que ele fica com o filhinho dele No banheiro lá Que ele vende os aparelhos de Não é Xerox É um É drama É meio drama Meio Não assiste filme drama Cara, é muito bom, velho Em busca da felicidade A procura da felicidade Que chama Não Desconheço mesmo Mano Assiste, velho Você vai chorar no filminho Então Eu não Eu não Já eu choro No rei leão No poço de filme aí Galera Então é isso aí O objetivo desse vídeo Era passar A raiva Que é esse local Maravilhoso Pra vocês Se bem que vocês já estão ligados, né? Mas Vamos O objetivo dessa série É mostrar tudo Que o Will tem A nos oferecer De bom e de ruim Com certeza Essa é uma das partes piores Essa é É Cara Eu já tô Ficando bonitão, ó Deixa eu ver se dropou alguma coisa aqui Que eu posso usar Não dropou nada Então os caras ficam Rúligas do Equipo Z Tem o Rúligas do Us É Então é isso aí, guys Mais uma vez Obrigado Não esquece de deixar o like no vídeo aí Obrigado pela companhia Até o final Quem ficou É nós Tamo junto Aquele abraço Valeu, Kran Falou Uhul